Então já luta pelo progresso do Brasil Desde a fina porcelana e o granito natural Todo povo se emana buscando o sol ideal Com as chaminhas fumigantes fazendo sempre girar Entrenagens e volantes da cidade a pruspeira E agora essa, Mauá, Mauá, Mauá O teu povo é varonil, incansável lutado pelo progresso do Brasil Ponteiro e queixado Pode rodar Aqui na minha cabeça Como é que é? Dei Dei Dei